Do livro Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 7, Paciência Sempre. Habitualmente, paciência é um artigo que aspiramos a adquirir de exportação alheia na loja da vida. Para pesquisar, entretanto, a existência desse talento em nós, urge observar as nossas reações no cotidiano. Para isso, não é a manifestação menos desejável do próximo que nos favorecerá o estudo preciso, e sim o próprio comportamento analisado por nós mesmos. O chefe, que se desmandou em gritaria, terá encontrado motivos para agir assim, em vista das aflitivas questões que lhes folgueiam o pensamento. O subordinado que aderiu à rebeldia entrou, possivelmente, em perturbação, induzido pelas constrangedoras necessidades materiais que lhe corroem o mundo íntimo. O amigo, que se aborreceu indebitavelmente conosco, de certo abraçou semelhante procedimento, impulsionado por lamentáveis equívocos. O adversário, que se fez mais azedo, atirando-nos pesadas injúrias, terá descido a crises mortais de ódio, reclamando, por isso, mais ampla dose de compaixão. O companheiro, que nos espanca mentalmente com o rélho da cólera, já sem dúvida, ameaçado de colapso nervoso, exigindo o socorro do silêncio e de oração, a fim de não cair em moléstia mais grave. O irmão que abraçou aventuras menos felizes, provavelmente haverá resbalado na sombra de perigosa ação obsessiva, cujos meandros de treva não somos ainda capazes de perceber. Paciência é tesouro que acumulamos, migalha a migalha de amor e entendimento, perante os outros, para conquistá-lo. No entanto, é forçoso, saibamos, justificar com sinceridade a irritação e a hostilidade, sempre que surjam naqueles que nos rodeiam. Em síntese, se desejamos a própria integração com os ensinamentos do Cristo, é imperioso compreender que todos os irmãos destrambelhados em fadiga ou desfalecentes na prova, ainda incientes quanto às próprias responsabilidades, tem talvez razão de perder o próprio equilíbrio? Menos nós. Menos nós.